Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que Deus esteja com cada um de vocês aí juntamente com a sua família. Você que está me fazendo uma visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Temos vídeo toda semana aqui, uma receitinha diferente para você. Espero que você goste aqui do nosso conteúdo e você gostando, já vai compartilhando com seus amigos e familiares. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Venha toda semana fazer uma receitinha diferente com a gente. Mais uma receita para você, meus inscritos. E vamos lá para os nossos ingredientes. Então, pessoal, vamos fazer hoje mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Eu, a semana passada, eu estava com a voz muito fraquinha ainda devido à cirurgia que eu fiz, né? Uma face. Hoje eu estou melhorzinha e dá para fazer um vídeo legal hoje, tá? O que nós vamos precisar para fazer esse sabão líquido tipo homo usando o sabão caseiro. Esse sabão caseiro tem aí no canal. Olha. Dura igual uma pedra. Vou deixar o link na descrição do vídeo desse sabão caseiro. Eu vou colocar 500 gramas desse sabão caseiro, tá? Que foi feito para iniciantes só com óleo reciclado e álcool na soda, tá, gente? Então, eu vou deixar no link da descrição esse sabão que ficou maravilhoso para a gente fazer sabão em pó, sabão caseiro, pasta, detergente, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 150 gramas de sabão em pó, tá? Qualquer sabão em pó que vocês tenham. O meu é caseiro também. Tem aí no canal também esse sabão em pó maravilhoso. Vou deixar no link da descrição desse vídeo, tá? Vou colocar também uma colher de bicarbonato de sódio, tá? 500 ml desse amaciante, tá? E no canal também. Vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Vou usar também aqui, ó, três colheres. De glicerina. Essa glicerina é industrializada. Aqui eu tenho uma essência de homo, que eu vou colocar. E eu tenho um corante azul, que eu também vou usar nessa receita, tá bom? E vamos lá dar início à nossa receita, ralando este sabão, tá bom? E eu tenho também no fogão, gente, dois litros de água fervendo, pra gente estar dissolvendo esses 500 gramas de sabão. Olha, pessoal, já ralei aqui o nosso sabão, tá vendo? Tudo raladinho. Olha, gente, aqui eu tenho um litro de água fervendo. Vou colocar aqui no nosso sabão ralado. Esse sabão caseiro é rápido pra dissolver, viu, gente? Ó, só colocou a água fervendo já, dissolvendo. Virou uma pasta, né? Eu tinha que colocar dois litros de água fervendo. Aqui tem mais um litro. Vou colocar um pouquinho aqui no nosso sabão em pó, pra ele dissolver mais rápido, tá? Um pouquinho. Dá uma mexida. Esse sabão em pó ficou maravilhoso, viu, gente? Vou deixar o link na descrição desse vídeo, pra vocês fazerem. Ficou muito bom. E vou colocar um pouquinho também aqui no nosso, uma colher de bicarbonato de sódio. Só um pouquinho, ó. Normal, bicarbonato assim, dá essa reação, tá? Olha, pessoal, sobrou mais um pouquinho de água. Vou colocar aqui esse resto de água, tá? Uma boa mexida aqui, ó. Aqui foram um litro e meio de água fervendo, pra dissolver nosso sabão. Hoje eu fui lavar roupas, gente, e não tinha sabão líquido. Aí eu resolvi fazer esse sabão e mostrar pra vocês como é fácil fazer o seu sabão líquido. Se você tiver bastante sabão aí, que você fez aí, embarra, guarde. Porque é maravilhoso você, na hora, você faz o seu produto que você vai estar usando. Aqui, pessoal, já vou juntar aqui, ó. Vou juntar aqui com o meu sabão em pó, o meu bicarbonato de sódio, tá? Dá uma mexida. E já vou colocar aqui dentro, ó. E vou colocar também aqui o nosso amaciante caseiro. Olha. Lindo esse amaciante, viu, gente? Ficou maravilhoso esse amaciante. Gente, vou colocar agora aqui, ó, a nossa glicerina, tá? Tá? Olha que lindo que já tá o nosso sabão líquido, olha. Olha. Maravilhoso. E ele vai ainda ficar mais consistente, tá, gente? Cheiroso, maravilhoso esse sabão. Agora eu vou colocar um pouquinho de essência. Essência de óleo, tá? Só uma... Umas gotinhas só. Encaro essa essência que não pode colocar muito, não. Já tá azul, né? Eu vou colocar mais um pouquinho de corante, tá? Vou colocar uma gota só de corante. Tá quente demais, né? E agora eu vou colocar aqui dentro dois litros de água fria, tá? Vamos colocar aos poucos, viu, gente? Aqui, pessoal, eu tenho dois litros de água. Só que eu vou colocar aos poucos aqui pra ver quantos litros que ainda vai dar, tá? Deu os dois litros, gente. E ainda tá muito grosso, olha. Olha que lindo que ficou esse sabão. Olha aqui, gente, olha. Coisa mais linda. Pessoal, e está pronto o nosso sabão líquido, olha. Feito com o nosso sabão caseiro, olha. Lindo, lindo, lindo. Olha aqui, gente, olha. E aí, pessoal? Gostaram da nossa receitinha maravilhosa? Esse sabão líquido que nós fizemos em poucos minutos usando o nosso sabão caseiro. Olha aí, potencializado pra vocês estarem lavando suas roupas de tudo quanto é cor. Colorida, branca, preta, vermelha, qualquer cor, tá bom? Fica aí minha dica de hoje maravilhosa. Agora eu vou estar engarrafando pra ver quantos litros que deu desse sabão que nós acabamos de fazer. Vamos engarrafar. Engarrafar. Pessoal, lembrando que esse sabão ainda vai ficar mais grosso, viu? Então, vocês ainda vão colocar aí mais ou menos uns 2 a 3 litros de água, viu? Olha como ele está grosso, ó. Está vendo? Muito grosso, né? Então, lembrando que vocês ainda vão colocar mais água nele aqui. Vocês colocam na consistência que vocês desejarem, viu, gente? Olha, pessoal, eu fiz 7 litros de sabão líquido com aqueles 500 gramas de sabão caseiro. Mas ele vai dar mais, por quê? Porque ele ainda vai criar mais consistência, tá, gente? Aí vocês vão colocar mais água. Eu gosto de guardar ele assim porque eu não tenho muita vasilha pra guardar, tá bom? Mas se vocês quiserem, podem estar dissolvendo pra ele ficar mais ralo, tá bom? Fica a minha dica pra vocês desse sabão maravilhoso, líquido feito com sabão caseiro. Olha que maravilha! Gente, aqui tá só a vasilha que eu acabei de fazer o sabão, ó. Testezinho da espuma pra vocês, tá? Já vou colocar aqui um pano aqui, ó. Sujei tudo aqui pra fazer sabão, ok? Eu quando faço sabão, eu sujo tudo, 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 tudo. Olha só que maravilha! Essa espuma. Dispensa comentário, né, gente? Maravilhoso, né? Fica aí minha dica pra vocês. 7 litros de sabão líquido feito com sabão caseiro. Vocês podem aproveitar o sabão caseiro pra tudo. Tudo que vocês forem fazer na sua casa, o sabão caseiro tem uma eficiência muito boa. E você pode potencializá-lo. Ele fica melhor ainda, tá? Fica aí minha dica de hoje pra vocês desse sabão maravilhoso. E aí, pessoal? Gostaram da nossa receitinha? Maravilhosa, né? Espero que tenha ajudado muita gente aí desempregada e precisando de uma rendinha extra, tá? Você que me fez uma visita hoje, muito obrigada. Muito obrigada pela sua visita. E volte sempre. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixando pra mim aquele joinha maravilhoso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito fácil. É só ir nesse botãozinho vermelho aí embaixo e clicar nele, tá ok? Vocês, meus inscritos, um beijo a cada um de vocês. Fica com Deus. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau.